E é nóis, e agora, Donato Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. Cordeiro e Denise Capello, com a Colômbia Fnick Sueli. O que é isso? Obrigado.